Um dos maiores pepinos de James Gunn, na verdade, né, dentro da DC aqui, estamos falando da DC, é o The Batman, na verdade, o Batman, porque assim, ele pode reescalar todos os outros personagens, né, ele vai reescalar o Superman, vai ter a reescalação da Mulher Maravilha, né, do Flash, de outros personagens, etc, mas o Batman, convenhamos, se você queira não gosta de ouvir isso, se você queira, fecha os olhos aí pra não, pra eu poder falar, O Batman é o personagem mais famoso da DC, né, é verdade, quer dizer, às vezes não, e isso tem a sua importância, porque James Gunn está numa encruzilhada, qual é a encruzilhada de James Gunn? Ele tem um The Batman que começou agora, The Batman, do Robert Pattinson, começou agora, e ele chegou, o que é que ele vai fazer? Lembrando que, a gente conversou aqui antes, The Batman é o filme com boa bilheteria e com sucesso de crítica, coisa que a DC não tem há muito tempo. É uma combinação, sabe, que é meio rara pra DC nos últimos anos, mas eu vou dizer aqui uma coisa, começar com a declaração de David Zaslav, certo? David Zaslav já disse que a DC não vai ter quatro Batman diferentes correndo por aí, no meio do mundo. Já cortaram o Ben Affleck, né, que ia aparecer um monte de coisa, não vai mais aparecer em nada, né, tá cortado. Ia ter o Michael Keaton também agora no Flash. Cortaram o projeto do Michael Keaton porque eu fiquei triste, que ia ser o Batman do futuro, era um projeto que realmente eu gostaria muito de ver, sou fã da animação e seria incrível ver o Michael Keaton como o Batman mais velho, cortaram, e cortaram aquela participação dele em Batgirl também, aliás cortaram Batgirl. Aliás, é, cortaram Batgirl. No The Flash ele ainda tá, será? Será que ele ainda tá? Ele ainda tá no Flash porque era uma parte integral do filme, então não tem como cortar. Mas tem esse dilema do Bedinson. Como o Júnior colocou, é um filme que fez dinheiro e que fez, e que foi criadinho da crítica. Não duvido nada que vai ter muita gente colocando no top 10 de filmes esse ano. Isso é um fato. O que fazer? O James Gunn tem algumas opções aqui. Uma delas foi algo que ele tuitou agora. Quando, nesse fio dele que foi perguntado em relação ao The Rock e tal, alguém disse, olha, James Gunn, você vai produzir alguns filmes fora do DCU que vão ser considerados o punho do tempo, ou seja, histórias alternativas, que não vão estar na linha principal, ele disse, estamos fazendo isso agora. Isso eu acho que tem referência ao filme do Coringa, o Loucura 2 do Coringa com a Lady Gaga. Joker 2, e o próprio Batman do Matt Reeves, que por enquanto eu acho que deve ser encarado como um túnel do tempo, como algo extraordinário. O The Batman 2 está previsto para sair em 2025. Isso. E vai ter uma série do Pinguim dentro daquele universo também que está sendo produzido agora, inclusive com um diretor brasileiro envolvido. Então esse universo do The Batman está muito vivo. Está funcionando ainda. Até onde sabemos, o universo do The Batman está muito bem obrigado. E ele é fechadinho na caixinha dele, né? Tipo assim, é um filme que não é de universo e não sei o que e tudo mais. E eu acho que, para essa nova DC, pode ser que isso funcione individualmente. Tipo assim, o Superman tem seu próprio universo, Mulher Maravilha tem seu próprio universo, Batman tem seu próprio universo. E aí, porventura, eles vão se conectar. Mas não é isso que o James Gunn está querendo fazer, né, Júlio? Eu sei que não é. Ele quer fazer um grande crossover multimídia, né? Ele quer fazer, tipo, um filme do... Como o The Batman vai fazer? Tem um filme do The Batman, vai gerar uma série spin-off do Pinguim. É exatamente o que o James Gunn vai fazer com essa nova DC. Vai ter um filme do Superman? Vai ter, sei lá, uma série sobre o Planeta Diário, tá ligado? Ele quer uma animação do Planeta Diário, sei lá. Para contar uma coisinha, uma paradinha do Clark Kent, sabe assim? Uma historinha do Clark Kent em três episódios, em seis episódios animados. Eu acho que essa é a ideia. Você fazer crossovers multimídia entre filmes, séries, animações e videogame. Ele já falou que ele quer fazer uma grande história. Ele está contando uma grande história. Beleza, ele está contando uma grande história. Então, vai ser algo mais parecido com o modelo Marvel. Ou seja, você vai ter esses personagens individuais, mas uma coisinha ou outra vai influenciar. E por que o Batman não pode ser isso, cara? Não, e outra. Essa grande história... A gente falou lá do MCU, das três fases, né? Que contou a saga... Foi a saga do infinito. Mas, brother, as duas primeiras sagas era o Loki ali e depois era o Ultron, saca? O Vingadores 2 era no Ultron, na segunda fase. O Thanos, ele estava ali comendo pela beiradinha, entendeu? E tudo. Mas ele estava contando outras histórias, saca? Eu acho que é isso que pode acontecer dentro dessa nova DC, né? O James Gunn tem duas opções, certo? Primeiro, ele considera... Ele deixa o Matt Reeves contar a história dele, certo? E depois traz esse Batman para dentro do DCU dele. É, o Matt Reeves não é dono do Robert Pattinson, né? E esse é um fato. Nem do Batman. Nem do Batman, né? O Matt Reeves é um contratado para dirigir o negócio, né? E uma coisa que é, cara, é muito importante. Contratados se demitem, tá? A gente vive numa bolha que nós conhecemos, as coisas todas estão saindo. Então, por exemplo, a gente sabe que o Coringa não é o mesmo Batman, que o The Bat, mas a gente sabe que não era o mesmo Batman do Ben Affleck. Exato. Mas nós somos uma bolha. E não é só essa bolha que dá dinheiro para a Hollywood, entendeu? Tem que sair da bolha profissional. Por exemplo, o The Batman é um filme que saiu da bolha. Saiu da bolha. Pessoas que não necessariamente eram fãs da DCU. O Coringa é um filme que, cara, tipo, sei lá, minha mãe assistiu, sabe? Coisa que ela não assistiria, ela não gosta de filme de herói. Então, assim, a gente tem esse conhecimento. Aí eu fico pensando, uma pessoa que vai no cinema lá de bobeira, ou ela não acompanha muitas notícias, ela fala, ah, saiu um filme novo do Batman. Aí chega lá, não é o Batman que ela viu lá no The Batman. Aí ela fica, ó, meu, o que está acontecendo? Essa confusão não é boa para o estúdio. Não é? Não é de jeito nenhum. Tanto é que o próprio Zaslav já falou que não quer isso acontecendo. E o próprio James Gunn disse que não quer mais um universo de DC fraturado. Mas saiu a notícia. É só chegar no Matthew Reeves e falar assim, Matthew Reeves, você é dono desse universo Batman aqui. Você vai fazer o seu segundo filme e tudo mais. Eu vou pegar o teu personagem emprestado e uma parte do teu universo para compor o todo aqui, o meu universo que eu estou fazendo. Show. Mas você continua fazendo. A gente não se mete na tua parada. Só no Mato Batman. Aí não, aí eles topam no... Só no Mato Batman e alguns personagens, né? Ele tem que garantir que alguns personagens vão continuar, porque senão aí lascou, né? Sim, mas não necessariamente você precisa do Coringa num filme que tem o Superman, tá ligado? Numa série do Superman. O Coringa é um vilão icônico dentro da DC de uma forma geral, não só dentro do Batman, né? Elas estão... Mas enfim, eu entendo isso. É só tipo botando detalhes. Porque assim, o Matthew Reeves, cara, ele fez o primeiro filme do jeito que ele quis, né? A gente sabe que ele teve muita liberdade criativa para fazer do jeito que ele quis. Foi sucesso? Foi e tal. Mas e a Warner apostou nele, mesmo sabendo que o filme dele cria uma confusão da porra dentro do universo que eles estão criando lá atrás. E a aposta se pagou, Rogério. O filme ele conseguiu render uma boa grana. Conseguiu o maior sucesso do HBO Max, né? Sucesso de crítica e público. Agora, eles, cara, o Matthew Reeves pode, sabendo agora que está reiniciando tudo, deve ter tido uma conversa com ele, de tipo assim, cara, a gente vai rebutar tudo, e vamos trabalhar junto aí. Não necessariamente a gente precisa botar coisa no seu filme, você não precisa fazer... Agora, peraí, vocês estão esquecendo... Saiu a notícia, Siqueira, saiu a notícia no The Hollywood Reporter de que o James Gunn estava conversando com o Matthew Reeves. Aí o James Gunn deu o RT nessa notícia e falou assim, isso é 100% falso. E aí deixou todo mundo assim, peraí, então como é que vai ser isso daqui? Talvez... É porque a gente falou aqui, Rogério, outras vezes, que o James Gunn, ele se tornou o mestre dos magos. Ele fala uma coisa e não necessariamente quer dizer aquela coisa. Ou seja, ele não falou com o Matthew Reeves, ele pode ter falado com o Robert Pattinson. Você quer participar do universo que eu estou construindo aqui? Jura-se? Falar com o Pattinson, falar com o Robert Pattinson, sem falar com o Reeves antes, para mim seria antes cortesia. Não creio que o James Gunn faria isso. E esse é outro ponto que eu quero colocar. Existe um ponto na equação que é o próprio Robert Pattinson. Será que ele topa participar de algo além desses três filmes? Porque ele sempre falou, três filmes, três filmes, três filmes. Eu seria... Eu seria rigoroso. Eu cheguei para comandar a DC. Se eu cheguei para comandar a DC, o cara fala assim, não, eu só quero fazer esses dois filmes, senão você vai fazer mais nenhum. Não, mas... Tchau. Esse é o tipo de coisa que a gente... Seu pau no cu do cara. Era a gente, não ia falar isso. É, esse tipo de coisa que a gente coloca no contrato. Olha, no contrato está previsto três filmes. Eu assinei para três filmes. Não há garantia de que eles vão acontecer. Os três filmes, né? Mas eu assinei para apenas três filmes. Se não me interessa renovar, ou se os planos mudaram e não me interessarem, tchau e benção. Mano, o Robert Pattinson, você vê todas as entrevistas... Rogério, vê todas as entrevistas de The Batman. O cara feliz, empolgado. Bota esse cara dentro do universo DC, rapaz. Não, é só chegar para o Pattinson e falar assim, queridão, vem cá, assina esse outro contrato aqui, e a gente banca aí uns três, quatro filmes indie aí que você quer fazer aí. Você quer fazer sua cabeça explodindo, sei lá o que você quer fazer. Quer lançar um disco? A Warner Music lança. Isso, a gente quer cantar? Quer entrar para um grupo de K-pop? A gente cria um grupo de K-pop para você. Quer cantar com a Lady Gaga? É só ir no estúdio do lado aqui. Pronto, pronto. Vamos aqui, resolve. Entendido, cara, não tem... É difícil, cara, é muito difícil de você... Ô, Pattinson, você quer dirigir? Quer dirigir? Quer aprender a dirigir? Isso. Opa, toma aqui, toma um filme aí para você. Cara, não é possível que não consiga convencer. O Robert Pattinson, ele não é esse ator que está fazendo um milhão de filmes. Mas, Juras, o Pattinson sempre foi um cara que, obviamente, depois daquela saga da qual não vou falar o nome, ele se tornou muito criterioso com a construção da carreira dele. E foi fazendo opções que não eram consideradas exatamente óbvias. Foi trabalhando com gente como Cronenberg, por exemplo, que ele construiu uma reputação muito boa para ele mesmo. Mas, Siqueira, quando a gente fala de universo, vamos lembrar do Robert Downey Jr. Eu acho que o Robert Downey Jr. pode ser um exemplo disso. Porque na primeira fase da Marvel, ele fez Homem de Ferro 1, 2, e o próprio Vingadores. E tiveram outros três filmes que ele não participou. Se bem que ele participou da cena pós-clésis de Hulk, né? Mas isso ele pode filmar enquanto está filmando algum filme específico. Mas na segunda fase, cara, ele demora para aparecer. Sabe? Ele vem em Homem de Ferro 3 e em Vingadores. Saem outros diversos filmes no meio do caminho. Então, assim, a participação do Batman não precisa ser toda hora, todo filme, que era o que fizeram com o Benáforo, entendeu? O que eu estou querendo dizer é que a própria... O quadrão suicida colocaram o Benáforo, cara, do nada. Ele aparece lá na cena ao vídeo. O que eu estou querendo dizer é que o Paxson é muito... Eu não quero dizer excêntrico, mas criterioso. Ele é o único. Ele é excêntrico. Ele é um pouquinho excêntrico, né? Ele também é um pouquinho excêntrico. Mas ele tem uma condição própria da carreira dele que, honestamente, eu venho concordando com os passos que ele vem tomando. Mas, Siqueira, se você topa fazer um super-herói, você já quebra... Meu... Caraca, Robert Pattinson... Você já quebra... Caraca, vocês viram aí a força do quebra? Sabe, mano, a porra... Quebrou mesmo, deixa eu pegar aqui, ó. A caneca da princesa Leia, cara, quebrou. Meu Deus, meu Deus. Mas o Robert Pattinson, quando ele topa fazer um filme de super-herói... Meu parceiro, ele já quebra esse lado excêntrico. Porque, cara, é o Batman. O cara tá vestido com uma roupa estranha, uma capa zona e não sei o quê. Jura, tudo que você disse agora é excêntrico. Que seja, Siqueira, mas é um personagem super-herói. Talvez seja o herói mais famoso da DC. E aí, ele já quebra esse lado de, assim, só faço os papéis mais artísticos, mais não sei o quê, perereu, sabe? Então... E sabe uma parada? O The Batman, ele é meio que um reboot do personagem, né? Mais um, porque teve vários. E é um reboot do personagem. Aí o James Gunn chegou agora, tá? E aí, ele vai ter que fazer um filme do Batman. Ou ele vai fazer o Batman já... O Batman é um personagem muito forte pra eles fazerem um Batman novo aparecer direto na Liga da Justiça, ou aparecer no filme de outra pessoa. E aí... E foi o erro que o... Foi o erro! Exato! E aí, cara... Então, assim... Aí vão fazer um outro filme do Batman, e aí a galera vai assistir, vai falar... Ué, mas eu já vi um filme do Batman. Não, por isso que eu tô dizendo. Vou ver outro filme do Batman, outro filme de origem... Daí o problema, mano. Daí o pepino. Daí o pepino, né, Rogério? Que o James Gunn tem na mão. Não com a catena. Não dá certo. É diferente do Joker. É muito diferente do Joker. O Joker é um filme isolado, é uma paradinha que pode separar. E o Batman naquele... Até então, a gente não sabe como vai ser o 2, mas até então é um universo em que o Batman tá ali isolado. Ele é uma promessa pro futuro. Ele não é algo ali importante... Ou o Batman em si como o herói. Ele passa a se tornar... A partir do final do filme que ele se torna o herói de Gotham, né? Que ele carrega as pessoas nos braços. Ele vai se mostrando mais pras pessoas. Antes as pessoas temiam o Batman. Agora eles vêm com outra forma. E é televisionado isso. Então ele se torna o herói de Gotham City, né? No final do The Batman. Então, cara, não... Eu acho que é... É por isso que eu digo. Esse é o maior pepino do James Gunn. Que é definir o Batman. Vai ser o The Batman do Robert Pesce. Porque eu imagino o quê? Imagina, James Gunn chega aí no começo do ano. Vai apresentar a nova DC. O primeiro capítulo da nova DC com os filmes. E aí ele chega assim. Gente, esse aqui... Vamos lá, vamos começar. Eu sei que o Rogério não gosta do negócio do calendário, né? Mas vamos lá. Não vai ser calendário. Mas vão ser esses projetos, tá? Vão ser esses projetos aqui. E aí ele fala assim. O primeiro projeto... Na verdade, não vou começar com ele. Porque o nosso universo já começou com o The Batman e o Robert Petson como Batman. Galera, imagina uma sala lotada. Todo mundo... Caralho, o The Batman dentro do universo de James Gunn. Puta que pariu. É isso aí. Tem que ser assim mesmo. Vai ser foda. E é isso assim. E a partir de agora, o nosso próximo filme que vai ser lançado agora é... O novo Superman. E entra o Superman aí, rapaz. É o fulano de tal. É o Tom Holland. É o novo Superman. Aí entra lá o Tom Holland como Superman, entendeu? É que o Tom Holland faz todos os papéis dos jovens alguma coisa, né? Ai, caraca. Quem poderia ser esse que era o novo Superman? Cara, tem o Chris Pratt. Não, não. Não. O James Gunn gosta dele, pô. Não, mas olha... É o David Bautista, né? O David Bautista. Olha, pra quem assistiu Pearl, tem um cidadão lá no filme que... Tu assistiu Pearl, não é, Rogério? Pô, aí aquele cara tem cara de super-homem mesmo. Grandão, tem cara de bonzinho, queixo quadrado. O David... Corren Sweet? Isso, ele mesmo. Cara, tem presença. Tem presença, realmente. Ele tem um porte físico que combina bem. Tem uma voz boa, é bom ator, cara. Bom ator. Ele conserta PCs? Não. Até onde a gente sabe, não. Ele não monta PC gamer, ele não pinta figuras de Warhammer, mas... Nem todo mundo é um rei cavil na vida, né, gente? Convimos. Exatamente. Mas, cara, né? Temos aí James Gunn. James Gunn, eu falei quebrar e quebrou aqui. Você vai ter que pagar, James Gunn. Esse rolê aqui, viu? Ele ou o Robert Pattinson? Era do Pattinson que você estava falando quando ele quebrou isso aí. Logo do Pattinson. Eu sou um dos maiores fãs do Robert Pattinson. Tem livros dele, inclusive. Ele vai querer que autografe a... Tu vai querer que autografe a caneca quebrada. Isso sim. Mas é isso. Fechamos o nosso vídeo aqui. Temos muito a pensar sobre isso. Na verdade, James Gunn já deve estar desenrolando essas conversas. E tomara que ele consiga convencer Matthew Reeves. Porque... E o Pattinson? Eu acho até que o futuro do projeto de The Batman está alinhado a esse parada da... Cara, não faz sentido ter dois filmes do Batman indo ao mesmo tempo. E não tem como a nova DC do James Gunn não ter um Batman. Então, temos que ver o que vai acontecer. Será que Matthew Reeves deixaria Robert Pattinson sair do seu universo? Tipo assim, faz lá teu filme lá. Faz lá, bota a Coringa, mata a Coringa. Faz do jeito que tu quiser aí, rapaz. Tô nem aí, não. Mas... Se bem que ele não matou nem o... Como é o nome daquele bicho lá? O Charada. O Charada, né? É matar o Coringa. Mas olha, tem algum... Eu acho que o Matt Reeves teria algumas obrigações. Por exemplo, ou não introduzir agora... Ou se introduzir, não matar o Dick Grayson. O James Gunn vai querer trabalhar com os titãs também. Com certeza. Se ele introduzir o Dick Grayson, ele não pode matar o Dick Grayson. Ou então, não introduza. Não mostra o Dick Grayson por enquanto. Desde que... Quando chegar na minha vez de brincar com o personagem, eu faço isso. O Matt Reeves que é chato. O Matt Reeves tem cara de ser chato pra caralho. Ah, pelo amor de Deus. E ele dizia assim, não bota esse personagem aí. Vai ser uma parada que ele vai... Ele disse assim, eu tenho liberdade pra fazer o que eu quiser com o Batman. Tomara. Isso vai dar certo, né? Zaslavio, Zaslavio. Você que é, né, o pirocudo, chega lá e fala assim... Ô, Matt Reeves, temos aí um novo comando, temos uma nova direção. Queremos ganhar dinheiro. Compartilhe com o James Gunn as suas coisas aí. Ah, não, mas é porque... Crianças, brinquem direito. Matt Reeves, mas... Chega lá e fala assim... Ó, bota aí... Bota cinquentinha aí a mais no seu orçamento aí. É. No orçamento do teu filme aí. Não, mas é porque eu queria fazer... Ô, Matt Reeves, Matt Reeves. Não, 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 não. Mas eu só vou fazer se eu tiver liberdade. Aqui seu contra-cheque aqui, ó. Aqui sua carta de demissão, seu negócio. Vá, vá, vá pra ali, vá. James Gunn tem que ter essa moral. Eu acho que ele tem que ter essa moral. Ou se queira, vai cagar o rolê, se queira. O Kevin Feige, ele teve corrones pra demitir um cineasta do porte do Edgar Wright, que vinha trabalhando num filme há anos. Exatamente. Então... O Kevin Feige demitiu já diversas pessoas, inclusive. que bateram de frente com ele, né? Ah, o Máquina de Combate lá, né? No primeiro Homem de Ferro. Ah, eu quero... Não. Quero ganhar mais dinheiro. O quê? Vai ter Homem de Ferro 2? Eu vou ter mais falas? Quero ganhar que nem o Robert Downey Jr. Kevin Feige tá aqui, ó. Tá aqui seu papel assim, ó. Passa ali no RH. É ali atrás. É do Arnorto, querendo... É do Arnorto também. Querendo mandar no roteiro dos Vingadores. É do Arnorto e o Hulk, né? O pessoal esquece. Esquece que simplesmente no Vingadores aparece o Mark Rowe falando com o Bruce Banner. É do Arnorto um dia desse aí, né? O cara apareceu ali. Mas enfim, fechamos aqui nosso vídeo. É isso. O que é que você acha? O que o James Gunn tem que fazer? Você quer o Batman de Robert Pattinson dentro desse universo? O universo tá sendo construído? Ou seria melhor um outro ator? Tem que trocar mesmo esse The Batman não... Cancela The Batman 2? Pode cancelar The Batman 2? Coloca nos comentários se querem saber a sua opinião. Se inscreve no nosso canal e clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidades, a gente vem bater papo aqui com você. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Caralho, maluco. Porra!